E aí galera, tudo bem com vocês? Tem desfile sim pra vocês, ó, 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 se liga, blogueira raiz, como é que se veste? Que as da cidade tem os looks também, as da roça também tem, ó, presta atenção. Hoje eu apostei nessa leg preta por baixo, entendeu? Vai subindo aí as cruvas da perna. Essa saia rodada por riba, que tá ventando, eu botei a leg por baixo. Aí essa brusa dos Estados Unidos, com esse sutiã aparecendo, que é pra modo de combinar com a leg. E esse, esse troço aqui, que eu não sei nem o que a gente achou o nome, em cima, parecendo uma brusa meio de frio. Só que como não tá com frio, vai servir pro calor, pra não sapecar meus braços muito. Tá? Aí o que que tem a ver esse look? Sim, esse look aqui é de moia horta, entendeu? Ó, eu mostrei aquele dia plantando, como é que planta a cebola, vocês lembram? Agora vamos ver como é que tá o tamanho dela, e nós vamos moiar. Agora que eu tô tendo tempo de moiar, eu vou mostrar pra vocês. Bora? Se aproximem comigo. Agora. Vamos lá. Aí eu vou pegar o bico do regador, por causa que se moiar assim, ó, eu sei que tem uma hortinha aí na casa, um canteirinho, se você moiar assim, sem o bico, aí vai restragar os pés. Por exemplo, se for jogar em cima do pé de coentro, aí vai quebrar. Aí então tem que ter o bico do regador aqui, ó, o bico, ó. A água fica aqui dentro. A moita de cana tá se dando é bem aqui. Aí tem esse pé de manga aqui também, ó. Pé da água, tudo verdinho, né? Mas rapaz! É, o que que vocês gostam de comer com o pai de cebola? Primeiro eu vou mostrar essa horta, esse canteiro aqui, ó. Aqui tem um pézinho de coentro aqui, pouco. Eu acho bom também. Isso aqui dentro do frango caipira, né? Do caldo do frango caipira e a cebola. Essa cebola aqui, eu vou falar pra vocês, ela não engrossa muito, caso que ela quer de cabeça. Então ela engrossa só embaixo. Aqui ela é a painha fina. Aí lá embaixo é que ela engrossa, ó. Lá eu não vou, ó. Lá mais pra baixo. Aí eu vou moiar aqui. Vambora! Ui! Eu acho cheiroso quando tá molhando, que levanta esse cheirinho de... de terra molhada. Esses adubinhos aqui. Moiar tudo. Quando eu mostrar a outra, a outra ali, que é de outra espécie, não é... não é de cabeça, cê vai procurar. Eu já sei o que que cê vai procurar. Que adubo é que tu bota que tá muito bonito. Quer ver? Ó. No pneu, tá vendo? Esse que é o pneu. Cortou e plantou. Vou dizer agora em um adubo que eu boto, tá? Ó, que bonito. Eu vou fazer uma hora dessa um caldo de peixe com paia de cebola dentro. Mas, menina, é bom demais. Ó, o adubo dela. Ó, pode mostrar bem de pertinho. Essa aqui não é de cabeça, não. Essa aqui é... É da outra, de paia mesmo. Ó a grossura disso aqui. Ó. Eu boto, é... Esteiro aqui. Por isso que fica bom. Aí queima e mistura com a terra. Ó o que é esteiro, que é um adubo francês. Não, é bosta de vaca, ó. Bosta de vaca. A vaca caga, nós esperamos secar. Pega lá, traz pra cá, queima ela, bate, dá porrada. Aí fica assim, ó. Fica essa terra assim, ó. Cheirosíssima. E a da bunda. Aí deixa eu pegar mais um pouco de água, que eu vou mostrar de outra espécie agora, mais grossa. Vai, rainha. Isso aqui, ó, é... Paia velha também, ó. Isso aqui é muito bom. Pra adubo. Só moia ele. E mistura junto com a terra. Deixa eu pegar mais água aqui, que é pra mim mostrar. A da outra espécie pra vocês. Aqui, essa daqui, é da cibola diferente. Essa aqui, ó. Vocês veem que é a diferença, que ela é mais grossa, tá vendo, ó. Ela não é... Ela é bem grossa, né, ó. Aí aqui, ó. Bosta de vaca também, ó. Um adubo muito bom. Bota aí. Tem umas florzinhas que nasceram aqui também. Eu deixo aí. Vou boiar tudo, ó. É, mas elas acham bom. Era mó de eu ter plantado, é... Alface também, mas só que aí as vacas estavam cagando um pouco. Não estavam tendo uma bosta pra mó de nós jogar, né, no canteiro. Aí nós fomos no vizinho lá, só que as vacas de lá parecem cagando meio pouco. Aí não deu pra fazer, não. Mas eu ainda vou plantar uns pés de pimenta também. Vou plantar. Vou jogar um pouquinho desse aqui também. Já molhei, mas vou molhar de novo. Eu boto paia de cebola. Tudo quanto é que vai cozinhar aqui em focalda, eu arrei o paia de cebola dentro. Eu tenho isso que não é, eu gosto demais. Esses pneus aqui, ó, nós usamos tudinho pra mó de fazer, ó. Arrancou só a beira daqui, ó. Nós usamos tudinho pra fazer, tipo isso aqui, ó. Dá pra plantar pé de pimenta dentro, um bocado de coisa. Deixa eu molhar as pés de pimenta aqui também. Tá faltando adubo aqui. E é isso aí, galera. Mohando a horta com Alessandra Araújo. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar aí o gostezinho, de comentar com o que vocês comem a paia de cebola. Se vocês tacam de tudo também, eu quero saber, viu? Comenta aí. Se gostou, deixa o like. Ativa o sininho pra vocês não perderem nada. Que daqui a pouco tem mais vídeo. Vai, enquanto vocês vai comentando aí, eu vou terminando aqui. Valeu!